...que falta ter paro de novos desastres para ficar mais difícil para as autoridades, que se parem apenas. ...que falta ter paro de novos desastres para ficar mais difícil para as autoridades. ...que falta ter paro de novos desastres para ficar mais difícil para as autoridades. ...que falta ter paro de novos desastres para ficar mais difícil para as autoridades. ...que falta ter paro de novos desastres para ficar mais difícil para as autoridades. ...que falta ter paro de novos desastres para ficar mais difícil para as autoridades. ...que falta ter paro de novos desastres para ficar mais difícil para as autoridades. ...que falta ter paro de novos desastres para ficar mais difícil para as autoridades. e 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